Eu sou o Miguel, sou veterinário de arquitetura. Ultimamente, estamos vendo muitos animais aglomerados nas ruas. Isso é por conta do cio das cadelas. Muitos desses animais têm donos, ou seja, eles saem da casa, vão à procura de fêmeas no cio, aí fica mutuando a cidade. A gente pede compreensão da população, pede também que não maltrate os animais, que não jogue água, não jogue pedra. E quem se propôs a pegar esses animais, essa fêmea, e ficar com ela durante o cio, para depois castrarmos, a gente faz a castração. Por isso que é tão importante a castração desses animais, né? E a gente pede o apoio da população. Nós estamos percorrendo todos os bairros da cidade, com o programa União Pepe, e a gente pede que a população chegue nesses cadastros, ela castre o seu animal, ela traga esse animal para a castração, para que a gente consiga, a médio e a longo prazo, né? Reduzir essa quantidade de animais na rua. Há um tempo atrás, existiam as carrocinhas, que eu acho que quem é mais antigo lembra dessas carrocinhas. E essas carrocinhas que tinham nos municípios, elas recolhiam esses animais de rua e davam um fim eterno, né? Elas faziam etanásia desses animais. E já tem tempo que existe lei que proíbe essas carrocinhas. Então, não existe a possibilidade do município estar recolhendo esses animais, né? Porque a gente vai ao encontro dessas leis que proíbem o recolhimento e a eutanasia desses animais. E a gente também, enquanto pessoa que gosta da causa animal, né? O Miguel veterinário, e eu que gosto aí dos animais, a gente é totalmente contra esse tipo de ação. E o que a gente pede é realmente que a população colabore, que a população leve o seu animal para castrar. Muito desses animais que estão nas ruas, eles têm dono. A gente tem identificado isso nos bairros. E as pessoas deixam esses animais na rua. Especialmente, né, fêmeas que estão no cio. E aí, por isso que esses cães, eles aglomeram atrás de cruzar com essas fêmeas. Tchau, tchau. Obrigado.